Uma palavra ilustrada, a deputada Cidinha Campos. Acabou a discussão do leite? Ainda não. O que mais tem? Não, V. Exª. Não, não. Eu quero falar dos que mamam. Aí já... Aí já não está na ordem do dia aqui. O que, senhora? Que estava falando do leite, eu gosto de falar de quem mama. Não das crianças que têm direito, mas dos marmanjos, safados, sem vergonhas, cafajestes, que infestam a política nacional e infestam essa casa. Eu subi pela escada, feito uma doida, para falar no primeiro horário, depois que eu vi o depoimento do deputado Nader se lançando candidato ao Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? Eu vejo aqui nessa casa o cinismo dos ladrões. Vi ontem nessa tribuna um deputado falar em moral, bons costumes, quando o pai dele está preso, o tio está preso e ele é a laranja dos dois. Roubando o quê? Vacina e remédio de criança. Como é que é isso? É um feudo, Tribunal de Contas? Ou é um pasto? O pai é ladrão. Denunciado na CPI, enquadrado por corrupção. O filho está no mesmo inquérito, aberto pela Polícia Federal, na Operação Pazárgada, enquadrado em... Agora eu não estou falando do pai, que já saiu na compulsória. Estou falando do filho que quer entrar no répo do pai. Corrupção. Formação de quadrilha, artigo 288. Corrupção passiva, artigo 317. Advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Ele não sabe que para ser conselheiro do Tribunal de Contas tem que ter notório saber e reputação ilibada. Isso é uma reputação ilibada? Corrupção passiva, advocacia administrativa, formação de quadrilha. Nesta casa está na mesa um pedido de cassação contra ele, feito pelo corregedor deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que nunca foi analisado. E ele vem com um cinismo aqui e se lança. Se lance do voo da ponte Rio-Niterói. É o único lugar que ele merece. Na cara da gente. Como se ninguém soubesse, ninguém ouvisse. Não houvesse uma CPI nessa casa? Não houvesse uma denúncia de primeira página da revista Isto É e da revista Veja? Trouxemos a mulher dele para depor? Ele depois? E o que é que ele disse na CPI? Que não tinha nada a ver com o INEP. E daí veio o dono do INEP, que era um instrumento de corrupção deles. E diz, não, eu pago passagens para a família todo ano para ir para os Estados Unidos. É esse o cara que vai para o TCE? Eu acho que o TCE de hoje merece. Porque sai um canalha e entra outro. Não vão notar sequer a diferença. A não ser da aparência física. Mas esse é muito pior do que o pai. Posso garantir ao senhor, ele é muito pior do que o pai. A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde, no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam. Eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido. Mais simpático. Eu vou dizer para o senhor. O outro candidato é tão bandido quanto ele, mas ainda não se lançou. Já está pedindo voto aqui. Quando se lançar, eu venho dar sua ficha. Mas esse com mais detalhes. Porque eu tenho até mapa da sua atuação. Eu estou indignada, seu presidente. Essa casa não pode aceitar a inscrição desse homem. Porque o requisito fundamental é reputação ilibada. O outro candidato fraudou o Bolsa Família e foi apoio... Todo mundo ficou quieto aqui. Ninguém se dispôs a levantar a podridão do seu comportamento roubando escola de criança. E agora é candidato. E já está cabalando voto. E já chega o outro que é envolvido com ele. Porque existe uma quadrilha aqui dentro dessa casa. Uma quadrilha. Funcionários de um gabinete passam para o outro como requisitados sem nunca terem servido em qualquer município. No gabinete dele, dia 49 do município de Mendes, 20 do município de Varissai. E são esses que vão fiscalizar as contas do Estado. É na mão dessa gente que fica a conta do governo do Estado de 91 municípios, do PAC. Vamos parar com essa palhaçada. Isso aqui não é uma casa de santos. Mas também não pode se transformar numa casa de canalhas consagrados. Canalhas corruptos, vagabundos, que todo mundo sabe que são, mas merecem o voto da outra canalhada toda. Eu vou dar o nome dos deputados associados a essa camarilha. E acho que vão sobrar poucos. Obrigada. 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 Obrigada.